Chega notícia marido da cantora Simone Expões o Clima, que aconteceu com o fim da dupla com Simária Cacá Diniz deu detalhes sobre o dia do anúncio do fim da dupla Simone e Simária, e falou sobre a carreira solo da esposa. Mas antes um recado rápido, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e ative o sino de notificação. Gente, o marido da cantora Simone, o empresário Cacá Diniz, relembrou o dia em que sua mulher e sua cunhada Simária, anunciaram o fim da dupla sertaneja. Ele confessou que foi um dia muito difícil para as cantoras e também para as pessoas que estavam com elas. Como todo fim de ciclo, foi muito difícil. E ainda está sendo difícil. Não é fácil. Querendo ou não, as meninas têm mais de 30 anos juntas, cantando, são irmãs, se amam, se respeitam, então eu acho que não é fácil essa decisão para as duas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pelo momento se faz necessário, afirmou. Em seguida, Cacá ressaltou que era o momento certo das irmãs seguirem carreiras solos. Mas contou que no dia em que elas soltaram o comunicado as duas ficaram abaladas e choraram muito. No dia em que elas soltaram a nota. Parece assim. Quando sai a nota virou um clima de funeral, cara. Simone chorando muito, Simária também, talvez chorando muito, com certeza em casa. Ela falou para Simone que estava chorando muito. Não deve ser fácil para as duas, recordou. O empresário ressaltou que mesmo com o fim da dupla Simone e Simária, as cantoras seguem se respeitando e tendo muito amor uma pela outra. É um casamento. O grande X da questão, e que é o lado bom, é que elas são irmãs e continuam sendo e se respeitando. O amor não vai mudar por conta disso. Mas é um novo ciclo que se inicia, completou. Carreira solo de Simone. O marido de Simone ainda contou durante a entrevista que a esposa já está se preparando para lançar seu primeiro álbum como cantora solo. Cacá ainda revelou que Simone vai iniciar sua carreira solo. Vem novidade por aí, cara. Ela está com um repertório. Esse projeto é minha prioridade, garantiu. Cacá ainda rasgou elogios à esposa. Para mim, a Simone já é a maior cantora do Brasil. Mas ela em números vai se tornar a number 1. Com certeza. Não vou medir esforços para isso acontecer. Porque talento ela tem. Determinação ela tem. Mas quando a gente começa a juntar muitas outras coisas que agregam valor ao resultado, que a gente quer alcançar, não tenho dúvida alguma que Simone vai ser a número 1. Declarou. É style que vocês acham foi uma pena a separação das duas, mas que elas sigam cantando, pois tem muito talento. Vocês gostam da cantora Simone e acha ela uma boa cantora? Deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. lässt. Dar Анiversário. DistFRFLFLFLFLFLFLFL 25 ger物書iz. E aí Uma nota mecanica.